Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos e eu fico zen Coração acelerado a mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos e eu fico zen Coração acelerado a mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, anota mais da idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Vem, tudo me solta pelo ar É assim que eu vou te levar Porque...